Ah, na moral, sai pra rua, cara. Ou, tem gente que não tem gosto musical, não. For fazer um almoço lá na casa do vizinho, lá. Nossa, velho, essas músicas de funk são ridículas, cara. Essas músicas de Anitta são ruins pra desgraçar. Paulo Vittar, Missy Pocó, né? Todinho, Cacombe, Missa, velho. É tudo um nojo, velho. As músicas fedem bunda suja. Funk é uma desgraça, cara. Sai do lote, sai do lote. Vou lá, caçar um boteco ali. Eu tava afim de arrumar a casa. Hoje dá uma faxinada boa, aproveitar o dia. Ah, não, funk é ruim demais, velho. Nossa, as letras. Pega na cobra, enfia na racha, vai novinha, desce até o chão. Vai no popozão, ah. Isso é falta de porrada, na moral. Falta de porrada. O pai deixou uma filha ouvir um trem desse. Ele tem que precisar tomar porrada também na cara pra prender. Vai dar nada que presta. Ô, tem uma menina aí que ganhou um menino aí, sabe? A menina tem 13 anos. Vai vendo a cena. Aí lá na maternidade, o pessoal perguntou quem era o pai. Ela falou, não, não sei não. Eu tava no fluxo. Aí o pessoal achou que era brincadeira. Ela falou, não, fluxo? A gente vai pro funk com vestido, sem calcinha. E aí, o pessoal faz a fila pra comer. Aí ela falou que não sabe quem é o pai. Então eu disse que foi uns 10 que comeu ela. Nossa. Que dureza, hein? Aí, tive que chegar no boteco e tomar uma aula, ó. Uma raio, caizinha. Uma pina. É apenas um franguinho. Oh! Oh, bebi ali um golo, hein? Agora eu tô indo em direção a outro bar. O de lá vai fechar. O cara do bar lá vai almoçar com a família. Vocês que estão aí almoçando com suas famílias. Vocês são mais falsos que eles. Nenhuma dessas pessoas gosta de você. Mas as pessoas se vulgarizam com o pseudo-sentimento. O pseudo-amor. A pseudo-ternura. E chegam lá e abraçam. Meu amor. Eu te desejo uma feliz púscula. Oh! São todos tocados por um sentimento momentâneo. Estão com a barriguinha cheia, né? Já entupiram um pandô de comida. Tem docinhos. As crianças abrem novos de Páscoa. Acreditando no coelhinho da Páscoa. E vocês acreditando num falso perdão divino. Inocentes vítimas da história. A história que os seus pais contaram. Tudo o que a humanidade acredita não passa de uma lenda peremptória, momentânea, caica, empírica. É chato eu falar para as pessoas que tudo o que acreditaram até hoje não passa de uma história para boi dormir. É isso. Pronto. Já estou no outro bar. Aqui eu vou ver um... Cheio aí, vai. Cheio aí, vai. Quando eu se esbarco, os que nunca funcionam. Musical, velho. Musical, botada. Ah, botada. Dá escuta, Pauli. A gente entra. Aí fica mais claro. Então eu vou pensar que já sei jetivo dele, gente assurou. Não vai acontecer o olhar da spider. Almoço tá bom, almoço tá bom. Almoço tá bom. Amor macam. Almoço tá bom. Eu sou um pé de valsa, pô. E aí, ó, são os parzinhos. Meu amigo é pé de valsa, pô. Eu sou um pé de valsa. E essa música é linda. Eu sou um pé de valsa, pô. Essa é a Ramalho. Essa é a Leandária. Numa luta de gregos e doianos. Por Helena, a mulher de Medelão. Outra história de um cavalo de pau. Terminava uma guerra de ex-lãs. Eu nasci. Eu nasci a dez mil anos atrás. Eu nasci a dez mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Não. Não porque... Eu vou gastar outro prato. Vocês não acreditam? Bom, eu sou um Zê, meu irmãozinho, que eu tava pegando meu pinto. Que é limpo e lindo. Então, vamos lá. Uma mão vai no volante, a outra vai na PT. Já viu, né? Mão no carinho é o caralho, rapaz. É uma mão no volante, a outra no carinho. Meu bilhão é assim. Cambado bandido. Pera aí, geral. Deixa eu virar esse carro. Taca segunda, taca primeira. Na parada. Acelera. Intimida. Vira. Racha a borracha. Taca segunda. Já cai no minholinho. Tem seis molas, tem chevestre, associoso. Aqui é carro de malandro. Caravan, cabuloso. Cita. E aqui? Vocês, por acaso, estão achando? Quer zoação? O que você deixa, neném? O que você deixa? Carro de malandro. Carro de malandro. Carro de malandro. Versão full, telos bruto. Intima de confor, sair com os becos, feca a morro. Não, não, não. Não adianta. Não dá pra zoar aqui no bairro. Todo mundo me conhece. Nós tem seis bocas, tem chevestre, associoso. Aqui é carro de malandro. Caravan, cabuloso. Ritmo febroso. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Tô chegando aí. Olha lá. Eu chegando aqui no bairro. Mais bêba do que um gambá com o tiro limpo. Eu sabia que o Esquinas não ia pagar a falta. E eles iam abrir aqui pra mim. Ali, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, ali, olha lá, ali, olha lá, o carro do carro. Eu vou lá do aqui no bairro. Eu sabia que eles não iam. Não iam pagar pau, eles não iam deixar de abrir. Mas a garra de brulha é da que o Scroble. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Deixa eu ver o que tá acontecendo no barro Esquinas. Você por aqui. Aqui. Olha lá, eu também. E eu, bêbado. O que vai haver aqui no Esquinas do Barro, hein? Um batucado aí, uma terção de lágrimas às 18. Às 18 vai ter? Vai ter? Às 18 e 30 batucado aí. Nossa, eu tô meio bom. Já passei em tudo que é bairro aqui do bairro. Desde ontem? Não, ontem não. Ontem eu vi, acho que umas duas cartas de rádio. Umas, uns dois de pia, essas coisas. Deixa eu ver aqui as arrozinhas aqui. Véi. Ontem eu fiquei monstrão demais. Você tá é doido. Nossa, tô acordando uma ressaca aqui, véi. Ai, a culpa foi dos vizinhos de botar. Botar a música que eu não gosto de ir lá no som do talo. Ah, véi. Vou ter que tomar um troço ali. Tô ruim demais hoje. Você tá louco. Tá doido. Tá bom, você vem? Tá pra tomar? Tá entrar no supermercado? É. Se vai passar, é raiva. Os caras tão reformando aí, não tem nada aí dentro pra comprar. Eles deviam abrir só depois de terminar a reforma. Nem aí eu compro mais. Mas aí entra assim. Por aí entra. Ah, esse povo é doido. Entrei aqui no ABC lá. ABC da Cristiano Machado. Os caras tão mexendo com reforma. E aí? Os caras tão mexendo com reforma. Fui lá tomar um refri? Não tem. Um suco? Não tem. Um monster? Não tem. Não quer então pra beber, porra? Cachaça? Não tem também, não. Agora eu vou perder um tempasso subindo lá em cima. Comprar alguma coisa na Mixpão. Ô, véi. Na moral, cara. Ô, na moral mesmo. Ô, povo é corno demais, véi. Vai fazer a porra da reforma. Ah, fecha o supermercado. Porque aí ninguém perde tempo vindo aqui. O tanto que eu andei, véi. Ô, que merda. Já totalmente recuperado, eu vou ter que ir ali no Itaú xingar um pouco, porque... Ô, na moral, velho. A pior coisa que a polícia fez foi passar pro Banco Itaú. Vendeu a folha de pagamento ao Banco Itaú. Olha só, já tem dois meses que eu tô passando raiva com esse banco. Tinha 16 mil na conta. Sumiu sem ter feito nenhuma operação. Depois apareceu de novo. Ontem, fui ver lá que alguém usou o meu limite do LIS. Ô, se eu tenho dinheiro na conta, qual seria o motivo idiota do planeta de eu usar o LIS? Na moral, né, véi? Lá vai o passar raiva. Já viu, né? Vou passar raiva. Resolvi, não. Vou ter que voltar aqui depois. Ô, na moral, véi. Eu trempiando o que eu pensei. Fizeram um seguro de saque sem eu ter feito o seguro. Daí eu fui lá e cancelei em março, né? Aí me cobraram esse seguro em março, cobraram agora em abril. E esse, Valo? Esse valor que foi tirado do LIS é do seguro. Maluco, eu fico pensando. Beleza, se tira o valor do crédito que tinha na minha conta, não haveria juros nem cargos. Aí eles tiram do LIS, aí eles acham que eu vou pagar os juros do LIS. Sendo que havia o dinheiro na minha conta, cara. Isso não faz o menor sentido. Olha, daqui a alguns anos... Valeu! Daqui a alguns anos não vai haver nenhuma segurança jurídica pra nada. Quando o planeta entrar na próxima fase de extinção global da humanidade. Vai ser agora, pô. Daqui a pouquinho. Começou já. Mas não vai haver nenhuma segurança, não. Vocês não vão poder contar com a polícia, nem com o judiciário, nem com nada. Nada vai funcionar. Igual ali, velho. O Itaú tentando me dar um golpe na tora. Querendo me dar um golpe na tora. Gosto de meninas novas. Bom, voltando ao assunto que eu falava aqui em questão, não vai ter segurança jurídica, não. Eu vou ter que ir lá agora, no juizado, fazer mais uma ação. Bom, tudo você tem que resolver através de processo no Brasil. Quer dizer, tentar resolver através de processo, né? Que absurdo. Eu vou ali comer um pouquinho. Onde? Meu chapote mágico. Já viu, né? Que bela montanha. Vocês viram o sol pra taça? Nossa. Eita, pô. Vamos tentar chegar em casa agora. Vamos tentar fazer alguma coisa. Nu. Foi foda, hein? Fim de semana. Pauleira.